Eu só me lembro que sou surdo quando tiro, como eu gosto de chamar, os ingressos. Se eu tirar os equipamentos que tenho, eu lembro-me que sou surdo porque não ouço. A relação com a VIDEX é a relação com as pessoas, porque não existem empresas, existem projetos construídos por pessoas. Quando pergunta como é que eu encontrei a VIDEX, por defeito de formação, quando preciso fazer alguma coisa, seja para mim, seja para algum dos meus projetos, procuro sempre os melhores. Foi isso que fiz. Quando nós, perante uma perda auditiva ou qualquer outro desafio da vida, reagimos em stress, reagimos em tensão, tudo isso vai dificultar o processo de recuperação. Vai dificultar tudo o que está associado ao processo de recuperação. Então o facto de nós lidarmos com as nossas adversidades de uma forma leve, ajuda-nos a viver melhor com elas. A primeira coisa é se de facto a pessoa tem à sua frente um clínico em quem confia. Isso é fundamental. Nós não podemos ser aconselhados para alguém em quem não confiamos. Em segundo lugar é ter uma equipa técnica que lhe assegure equipamento de alta qualidade, que lhe assegure assistência pós-venda de alta qualidade e que assegure tudo isto com uma humanitude, com um lado humano de alta qualidade. Tenho uma audição muito mais versátil e divertida do que um ouvinte que não tem perda auditiva. Porque eu desligo quando quero, tenho a audição com inteligência artificial, ouço na direção que quero, desligo o ouvido que quero desligar, reprogramo, altero, mudo. A panóplia de funcionalidades que eu tenho na minha capacidade auditiva é ilimitada. Se eu estiver a assistir a um concerto, eu ouço o concerto melhor, com mais emoção, do que um ouvinte que não tem perda auditiva. Para mim a vida é que isso é amor, compaixão e competência.